E aí está de funk, chama que tá tendo fio A firma tá forte, mizuno no pé Peitada lá coste, no toque da santa fé Causando alvoroço, onde os menino passa Roubando a cena e fazendo fumaça De canto, tô no bailão, já perdi aquele condão Taca fogo na estante pra tranquilizar o vilão Várias jogando um dão, e os menores embrasadão Tira de girar, triupe, só exprime teu coração Quer bala, tem pra tomar, do canque só de chavar Se antes não tinha nada, hoje nós que vai bancar E a firma tá forte, mizuno no pé Peitada lá coste, no toque da santa fé Causando alvoroço, onde os mandra que passa Roubando a cena e fazendo fumaça E a firma tá forte, mizuno no pé Peitada lá coste, no toque da santa fé Causando alvoroço, onde os mandra que passa Roubando a cena e fazendo fumaça A firma tá forte, mizuno no pé Peitada lá coste, no toque da santa fé Causando alvoroço, onde os menino passa Roubando a cena e fazendo fumaça De canto tô no bailão, já perdi aquele condão Taca fogo na estante pra tranquilizar o vilão Várias jogando um dão, e os menores embrasadão Tira de gira, triupe, faz bem, meteu o coração Quer bala, tem pra tomar, o canto só de chavar Se antes não tinha nada, hoje nós que vai bancar E a firma tá forte, mizuno no pé Peitada lá coste, no toque da santa fé Causando alvoroço, onde os mandra que passa Roubando a cena e fazendo fumaça E a firma tá forte, mizuno no pé Peitada lá coste, no toque da santa fé Causando alvoroço, onde os mandra que passa Roubando a cena e fazendo fumaça Mais hoje, mais da manhã, mais feito Sorriso Abra o tudo daily Peitada lá, e mais feliz Luz pelo real Que ele punha E a firma tá forte, mizuno no pé E a signals financeiro É um bair um aprendizado